Jéssica, a audiência começou com mais de uma hora de atraso. A juíza Maria Helena Lordelo, promotores de justiça e defensores públicos, estão ouvindo aí testemunhas e acusados de sequestrar, torturar e assassinar as adolescentes Gabriela Alves Nunes, de 13 anos, e Janaína Cristina Brito Conceição, de 16, que foram mortas em novembro de 2010. O caso ganhou repercussão nacional pela forma com que as menores foram executadas, com golpes de facão. Os corpos delas foram abandonados, próximo à Avenida São Martins, uma das mais movimentadas da cidade. Cinco dos oito envolvidos estão sendo ouvidos. Vitor Santos de Almeida, o Branco, acusado de ser mandante do crime, e outros dois suspeitos morreram durante as investigações. O caso veio parar aqui no Fórum Criminal, depois de uma manobra da Justiça que mudou a classificação do caso de homicídio para extorsão mediante sequestro seguido de morte. Com essa manobra, caso sejam condenados, os acusados passam de pegar uma pena de 12 anos para pegar uma pena mínima de 24 anos de prisão.